0 Grêmio Náutico União, 1 ABDA Bauru, 2 Corinthians, 3 Pinheiros, 4 Minas, 5 Curitibano, 6 Sesi, 7 Flamengo, 8 Fluminense e na raia número 9, a Pan Maringá. 0 Grêmio Náutico União, 1 ABDA Bauru, 2 Corinthians, 4 Minas, 5 Fluminense e na raia número 9, a Pan Maringá, 5 Fluminense e na raia número 9, a Pan Maringá. 0 Grêmio Náutico União, 1 ABDA Bauru, 2 Corinthians, 3 Fluminense e na raia número 9, a Pan Maringá, 5 Fluminense e na raia número 9, a Pan Maringá. Gustavo Henrique Cornelius, ABDA de Roberta de Bastos, Larissa Borba pelo Corinthians, Samuel Lopes pelo Pinheiros, Minas Trens Clube Beatriz Romero, Curitibano Sofia Reis, Sesi Luíde Gomes, Flamengo Paula Teixeira, Júlia Ferreira pelo Fluminense e Diego Duarte pela Pan Maringá. 4 por 100 medley misto, tem na prova aí o Samuel Lopes que foi campeão e recordista sul-americano, nadou para 58-01 no campeonato sul-americano. Vale destacar que os tempos alcançados em provas de revezamento misto não podem ser utilizados para recorde, quebra de recorde, obtenção de índices. Provas em revezamento misto, nem para os homens, nem para as mulheres pode ser considerado. Olha, o primeiro 50 metros, o Samuel passou forte, hein, 28 baixo, ele que tem a liderança da prova, a melhor marca pessoal dele é o 58-01, que deu a ele o título e o recorde sul-americano no campeonato disputado há duas semanas em Lima, no Peru, 58-01. Liderança é de Samuel Lopes, atleta do Pinheiros, Pinheiros vai entregar na frente e vai manter o peito, hein, vai manter o homem no peito, Pinheiros vai abrir bastante, pulou na água, olha, tem passo, hein. Eu aqui peguei 58, não parou, passa a hora assim, 58-40. Nada um peito agora, Rafaela Marchievich pelo Grêmio Náutico União, João Anoel Silva pela BDA, Samuel Carvalho pelo Corinthians, Natan Porto Silva do Pinheiros, o Minas Tênis Clube vai de Davi Isaac Carvalho, curitibano João Guilherme Pereira, César e Thomas Krins, Flamengo vai de Ian Clapper, Flamenense com João Pedro Assis Brasil e a Pamaringá, nada com Giovanni Mariotti. O pesamento 4 por 100, Madley misto, o Pinheiros deve manter a liderança, porque ele coloca dois nadadores, dois homens pra abrir a prova, então você pode ver, a liderança é do Pinheiros. Lá na ponta, lá na ponta você vê o Corinthians, hein, é o Corinthians lá? É o Minas, é o Minas. É a raia de número 6, é o César de São Paulo, é o César. E o César chegou muito no Pinheiros, chegou muito, chegou demais, hein? Agora, Pinheiros, César na frente, Pinheiros em segundo, nadam borboleta. Pelo Grêmio Náutico União, Lucas Davi Alves, pela BDA, Pedro Damasceno, pelo Corinthians, Davi Zanella, pelo Pinheiros, a Beatriz Machado, pelo Minas Tênis Clube, Isaac Querino, Curitibano, Arthur Pinheiro, César, nada Luísa, Bersi, pelo Flamengo, nada Mariana Costa, Fluminense, João Pedro, em torno, e pela Pamaringá, Bárbara Reis Alves. Gente, agora a prova pode mudar, né, a diferença, você já tem César e Pinheiros ali disputando as duas primeiras posições, você vê o Curitibano aparecendo no meio. Já mudou a prova, já mudou a prova. Já mudou a prova, Curitibano na frente, raia número 5, é o Curitibano. E aqui é todo mundo embolado na segunda colocação, todo mundo embolado. Curitibano na frente, pulou na água e muita gente, todo mundo junto aí. Agora sim, nadam livre, Grêmio Náutico União, Carolina Bononi, ABDA, Sofia Coleta, Corinthians, Rafaela Sumida, Pinheiros, Fernanda Regina Santos, Minas, Helena Lopes, Curitibano, Madalena Santos, Cési, Tatiana, Melissa Amaral, Flamengo, João Pierre, Campos, Fluminense, Sabrina Monteiro e a Pamaringá, Isadora Cuenca. É o último nadador na água. Prova equilibrada. Ih, gente, mudou, já tem líder novo, hein? Já tem líder novo. Ponta, raia 4, Minas na frente. É o Minas, aqui na ponta, crescendo a raia 2. É o Corinthians, Corinthians, Minas, Minas, Corinthians. Raia 2, 4, Minas, Corinthians, Corinthians, Minas. Deu, Corinthians. 4, 10, 90. Não, o placar. Não, o placar. Deu empate, é isso? 4, 10, 8, 6. 4, 10, 8, 6. Deu empate, gente, deu empate. Corinthians e Minas, primeiro lugar, 4, 10, 86. E olha, são os dois que disputam o título da competição. Então, 4, 10, 86. Empate. Primeiro lugar, 4, 10, 86. Aí, a medalha de bronze, pelo meu controle aqui, deu 4, 12. Foi a raia 6, que é a equipe do SESI.